Não existe um padrão de cachorro quente no Brasil, cada homem tem o que quiser 3 reais, cachorro mais suco, 3 reais 3 reais que daria 300, caraca, barato Aqui em Angola isso custaria pelo menos 50 reais Caraças, e tem gente que reclama Prova no cachorro quente de rua em João Pessoa João Pessoa é Paraíba, acertei, caramba Na Muesca, acertei na Muesca Maceió é a capitã de Pernambuco, mas não, estamos a falar hoje Vamos ver vídeo hoje de João Pessoa Sabe, o maior mercado aberto, acho que fica em... Ei, o maior mercado do céu aberto do Brasil é João Pessoa, né? É o vosso Roxanteiro Nós aqui tínhamos o nosso Roxanteiro Agora, talvez fique aí com que colo Bora ver o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas Bora lá ver o vídeo O link está na descrição, é a galera Cachorro quente Cachorro quente nos Estados Unidos da América é um pão Cortado ao meio, botando lá uma salticha Com mostarda Para eles assim, se pica das galáxias Eles sem ter falta de comer um cachorro quente assim, desse jeito Mano, o resto do mundo olhou e falou Negativo Bota a salticha, bota a salada, bota a batata frita Bota que chup, bota a maionese Brasileiro falou Calma ainda aí, vamos meter lá mais umas coisitas E acrescentou, acrescentou Não, vocês são foda demais Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou indo no mercado Fazer algumas compras E vou aproveitar para mostrar para vocês Como que é o cachorro quente de rua Aqui em João Pessoa Esse lanche que é o mais popular e mais tradicional aqui da cidade É claro que não poderia ficar de fora aqui desses meus vídeos de comida E o cachorro quente do jeito que é A gente sabe que a receita do cachorro quente Ela varia muito de estado para estado De cidade para cidade Aqui mesmo a receita é um pouco diferente Por exemplo, a gente usa sim a base Pão e salsicha Mas aí a gente coloca aqui carne moída E ovo de codorna no cachorro quente Além dos condimentos Ketchup, mostarda, maionese E queijo ralado Não existe um padrão de cachorro quente no Brasil Cada um tem o que quiser Em todos os bairros aqui de João Pessoa Você vai encontrar cachorro quente Desde a barraca da vizinha na comunidade Até aquelas lanchonetes especializadas em cachorro quente Pois é Como eu falei Aqui ele é muito, mas muito popular Até eu mesmo já vendi cachorro quente Isso mesmo Na época da faculdade Entre 2016 e 2017 Eu vendi cachorro quente na porta de casa Pra poder aí ter dinheiro Pra pagar as passagens Entre outros custos da faculdade E assim Modéstia à parte O meu cachorro quente, meus amigos É maravilhoso É de longe Um dos melhores que eu já comi Bom, e eu encontrei um senhorzinho Que tem aqui uma barraca Que fica na rua E ele topou mostrar junto comigo Esse nosso cachorro quente E eu tô indo pra lá agora Galera, eu tô aqui já com o seu Marconi Ele que se dispôs a ir pra gravar comigo Mostrar esse cachorro quente E ele é mais conhecido aqui na região Como Baba Baby Porque ele também trabalha como palhaço Animando festas e tudo mais Marconi, há quanto tempo o senhor já tá por aqui Trabalhando? Olha essa música lá no fundo O cachorro quente 25 anos 25 anos, minha rede 25 anos vendendo cachorro quente E lancha aqui na região do mercado Público de Cruz das Armas Aqui em João Pessoa E o que que vem no seu cachorro quente? O meu cachorro quente é carne moída, né? Carne moída, a verdura Batata palha Aí tem queijo ralado, ketchup Isso é delicioso isso Os ingredientes, né? É o típico cachorro quente tradicional Tradicional, é Aí também, eu também faço o cachorro quente de frango Também faço o cachorro quente de frango Mas eu só trago ele no sábado e do mundo, sabe? Cachorro quente de frango? Aqui pão com frango, salada O dia de semana é só o tradicional E além do cachorro quente e o baba Também vem outros salgados Mostra aqui, Julio Os salgados que ele vende Ele vende empada, ele vende pastel Ele vende pãozinho Tem uma infinidade... Coxinha, porque já acabou Coxinha também Tem suco, não é isso? Suco Olha aí, tem bastante coisa Quem vem aqui pra região do mercado, né? Fazer compras Vem comprar frutas, verduras Acaba parando aqui também pra lanchar E aí come o lanchezinho gostoso Preparado aqui pelo seu macone Conhecido como baba E agora é claro, né? Eu vou provar o cachorro quente Pra mostrar também a vocês Como que é Como se monta Porque esse é o intuito do vídeo de hoje E a gente vê aqui Que o movimento aqui No carrinho do seu baba É bem grande, viu? Faz um tempinho que a gente tá tentando gravar aqui Mas não consegue Porque sempre tá chegando o cliente Mas é assim mesmo A gente espera O vídeo pode esperar Mas os clientes não Castelzito E agora que o seu baba Já tá devidamente apresentado Já falou aqui do cachorro quente dele Preparam aí pra mim Porque a fome tá grande É cedo ainda Acho que nem Deixa eu ver que hora é Nove horas da manhã agora Esse vai ser o meu café da manhã Então vamos ver aqui Como é que ele prepara Primeiro ele pega aqui o pão, né? É o pão Pega a salsicha Lembrando que aqui o cachorro quente Às vezes acontece de sobrar, sabe? Um pouco Graças a Deus eu vendo bem Mas esse que sobra Eu não requento pra outro dia Eu não faço isso porque É bom a gente trabalhar com um negócio bom Um produto bom Muda a qualidade Entendeu? Então pra manter a qualidade A gente não faz isso não Entendesse? Agora eu coloco Na mão nessa Está clima Entendesse? Entendesse? Imagina um sol Um sol que não vale a pena Um parceiro Está fazendo um sol grande Essa mostarda também As pessoas escolhem o que querem Colocar tudo, né? Pô, das vezes eu não coloco nada As pessoas nem se serve Aqui tem a batatinha palha Que a gente coloca também E no final tem isso aqui Que eu faço Falta uma salada já É alegria, né? A pessoa come com alegria O cachorro quente sorrindo Isso aí Só o cachorro quente do Baba Baby Valeu, amigão Bom apetite Obrigado Suco Quais são os sucos que tem aí Pra gente poder comer Com cachorro quente Rapaz, o suco eu tenho De uva com leite Maracujá Goiaba com leite A gente tem uma variedade De suco Só que assim Agora no momento Mangaba não tem Tá faltando, né? Porque é pelo tempo Tem as frutas mais típicas, né? É Da época, né? Então vai aí um De goiaba mesmo Goiaba com leite É É natural Já tá acabado Já tá acabado Barato, né? Aqui em Angola Aqui em Angola Isso assim custaria Pelo menos 50 reais 50 reais Tem guardanapo Isso é mais que a chupom Nessa tem aqui, viu? Obrigado, viu? Valeu Pronto, galera Agora chegou a hora da verdade De provar aqui O cachorro-quente Do seu baba E esse é o típico Cachorro-quente Pessoense, né? Aqui só faltou Um ovo de condorna Mas pelo preço Tá 3 reais Tá ótimo Tá ótimo Mas é isso Vamos lá Nossa, tá muito bom, senhor Tá muito bom A verdura já misturada com uma... Com a carne Pega sabor Fica melhor Do que com o vinagrete separado, né? Exatamente Tá muito gostoso O sotaque dele O sotaque dele é muito lindo O sotaque dele é muito lindo É gostoso de ouvir o sotaque dele É que nem aquele cara da pegadinha Agora eu fiquei curioso Para saber qual o segredo do seu cachorro-quente Qual é o nome dele? Rafael Chocolate O segredo desse cachorro-quente é que ele é feito com muito carinho, né? Feito com carinho Com higiene, né? Ele tem higiene E... Lembrando que ele é rico em proteína Tem carboidrato Tem vitamina A, B, C, D, F, G O alfabeto inteiro Deixe você... Cara, eu não acredito nisso Não acredito nisso Mano, o cachorro-quente tem tantas proteínas assim Com a pele torada, linda, macia, mais jovem E o melhor vem agora Dá vontade de fazer amor e cura coronavírus Eita, mulan Não é bom não, o cachorro-quente é desse? É isso aí Tem melhor ou não? Agora eu vou terminar de comer essa delícia aqui, ó Viu que ele agora está de cara de João Pessoa, esse carinho aí? E para ficar melhor, meus amigos Eu descobri que aqui tem um molho de pimenta especial Acabou de chegar aqui, ó Vou botar aqui um pouco Mostra aqui, Júnior, de pertinho Vamos ver se... Vamos ver se, ah Eu botei pouquinho, né? Para não correr o risco de passar a vergonha Vamos lá É só um bonzinho, que nem é de cheiro Hum, pimenta de cheiro Saborosa é a pimenta também, viu? Mas arde? Arde sim Tô sentindo Mas é boa Volta mais um pouco Tá bom Eu sei que esse não é um bom Não é um café da manhã recomendado Mas... Tava muito bom Agora eu vou conversar aqui um pouco com o seu Baba Deixa eu colocar a minha... Minha máscara de volta Seu Baba, eu quero saber... Tempo de máscara mesmo, dá saudade, né? Anda bem que foi, mano Anda bem que foi Matou muita gente E é um momento horrível Mas marcou Marcou uma geração Querendo, não marcou uma geração Acho que qualquer pessoa Que nessa altura Que tem capacidade cognitiva De pensar qualquer coisa Lembra-lhe de máscara Entendeu? Tipo, falaram Tinha uma época Que a gente usou máscara Por dois, três anos Entendeu? O que foi que de mais importante Ou de interessante aconteceu Durante esses 25 anos aí Que o senhor vende lanche Cachorro-quente por aqui Rapaz, o importante Pra mim é assim Esses 25 anos Que eu trabalho com salgado Com cachorro-quente O que aconteceu pra mim De importante é o seguinte É que daqui É de onde eu levo O sustento pra minha casa, né? Aqui é onde eu faço Minha feira Pago minhas contas A gente sabe que a dificuldade existe, né? Não é nada fácil A gente sair pra vender A gente tem que ir atrás do cliente, né? A gente sai andando nas ruas Atrás do cliente Então assim Faz 25 anos que eu trabalho com isso A gente faz muita amizade Amizades boas E daqui foi onde eu tive a felicidade Graças a Deus Primeiramente Deus E ao povo que vem aqui me comprar Pude fazer umas economias Comprei minha casa própria Não pago aluguel Caraca! Passagem E tem gente que reclama Hã? Ainda alguns dias atrás Eu vi um maluco Que tava reclamando a vida Porque tá dura demais Tive que ir trabalhando Tchiquem, tchiquem Veja Vendendo cachorro-quente na rua Por 25 anos Conseguiu comprar casa própria Rapaz Continua Pago meu INSS Tá aqui Vendendo meus lanches Cara, ele paga a segurança social E o segredo é atender bem Fazer um produto bom Com qualidade Com higiene Atender bem os clientes E é isso aí A gente tem que fazer Esse trabalho assim Porque Mesmo com essa pandemia A gente sabe que a dificuldade tá grande Mas graças a Deus A gente tá levando Tá levando e tá vencendo Tá enfrentando, né? É, não pode desanimar, né? E daqui a gente vai O dia da gente A gente vai trabalhando Vai pedindo força a Deus E vai dando certo Vamos escapando aqui, né? Amigos, o cachorro-quente tava uma delícia Muito obrigado, viu, seu Marconi Tudo deu seis reais Foram dois cachorro-quentes, né? Eu pedi um pra mim Um pro meu assistente junior ali Que tá no sol ali meio desconfiado Mas é isso Muito obrigado por ter recebido a gente Por ter mostrado aí Um pouquinho do seu trabalho Valeu, meu irmão Enfim E gente Se você for aqui de João Pessoa E região E vier aqui por Cruz das Armas Pode vir provar o cachorro-quente Do seu Baba Que, ó É muito bom Valeu, meu irmão Obrigado pela confiança Valeu aí a força aí, viu? Tamo junto, viu? Abraço, seu Nóis Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado De conhecer um pouco mais Sobre a gastronomia aqui de João Pessoa E um pouco sobre a história de seu Baba É isso Mais uma vez, meu muito obrigado E nos vemos no próximo vídeo Numa próxima aventura Adeus, meus compadres Cara A história de trabalho do Sr. Baba Te faz pensar que Não importa o que você está passando Você vai conseguir, rapaz Conseguiu casa própria Paga a segurança social Que amanhã Quando ele quiser se aposentar Vai conseguir a vontade Ah, não Dá vontade de trabalhar mais ainda Nós assim que somos jovens Temos que trabalhar muito Sabe, eu ao invés de falar assim Mano, o vídeo é sobre cachorro quente Mas a gente está falando sobre lições de vida A gente fala assim Nós jovens reclamamos demais Entendeu? Nós jovens temos boca demais E a nossa boca É muito grande Reclamamos muito E por nada Sabe Nós temos força Temos força para trabalhar Somos jovens A gente ainda tem muita energia Não sei por que a gente reclama A gente reclama de qualquer tipo de trabalho Cara, é chato isso assim Isso é chato Reclamamos muito Nós jovens reclamamos muito Escreva no canal Ative as notificações Não esqueça de partilhar O vídeo com vocês interessadas Nós vamos à próxima Tchau